Ei, meus amores, boa tarde! Hoje nós estamos aqui para a nossa aula de matemática. Olha que delícia! Bem, meus amores, deixa eu falar umas coisas com vocês. Hoje vocês entregaram o envelope, já pegaram o envelope lá. Como é que tá? Na aula ao vivo amanhã nós vamos começar. Vocês viram que não tem as datas das provas, mas vocês vão ter uma data para entregar essas provas, tá bom? Mas na aula ao vivo cada ano vai conversar com vocês sobre isso, tá bom? Saudades, eu não gosto de ficar gravando não, eu gosto de ver a carinha de vocês. Nós estamos chegando na nossa reta final do ano, né? Graças a Deus! Tantos vocês, quanto os pais, quanto todos os professores, diretores, coordenadores, nós conseguimos, estamos conseguindo vencer um ano muito diferente, na verdade, mas se não fosse a escola e a família, nós não teríamos chegado onde nós chegamos hoje. Então eu só tenho gratidão pela família de vocês, pela escola que eu trabalho e assim nós vamos seguindo em frente, se Deus quiser, com o ano de 2021. Se Deus quiser, será mais tranquilo e mais leve. Mas nós aprendemos com o ano de 2020 também, não é verdade? Meus amores, hoje nós estamos na quarta-feira, quarto dia 25 e quarta-feira é dia de matemática, com a aula gravada e depois da quinta-feira com a aula ao vivo, que a Dani vai conversar com vocês sobre os envelopes, tá bom? E bora lá então, deixa a Dani vir aqui, compartilhar com vocês a aula de hoje. A Dani deixa o compartilhamento bem rapidinho, porque é uma aula gravada, então dá pra vocês fazerem a cópia, né? Da matemática, a aula, o dia, o livro que nós já estamos no volume 4, 62 a 67, o para-casa 68 a 71 e as professoras, tá bom? Então vamos dar sequência nisso aqui. Agora a Dani vem compartilhar com vocês o livro de matemática. E nós vamos recapitular aqui as atividades que nós já vimos desde o início do ano, que nós aprendemos a trabalhar com material dourado, que vocês aprendem desde o primeiro aninho, né? Que cada cubinho desse vale um e que cada montinho, cada cubo, né? É igual aqui, ó, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, e cada barrinha dessa aqui é que significa uma dessas. Então a cada dez cubinhos eu tenho uma barrinha, tá bom? Então olha só, que é o que? O material dourado. E se eu tivesse dez barrinhas, eu teria cem, então eu teria uma placa bem grande com cem cubinhos dentro, mas que representaria a centena, tá bom? Então, ó, adição com reagrupamento. Cláudio, que é esse rapaz aí, vocês vão fazer só a correção porque isso aí já foi feito, né? Então nós vamos fazer, Cláudio comprará 36 melancias e 17 melões para venderem sua quitanda. Quitanda é o quê? Uma lojinha de frutas, tá, meus amores? Quantas frutas ele comprará no total? Então vamos lá. Aqui, em vez da gente usar a adição normal, que é 36 mais 17, nós representamos com quem? Com material dourado, não é verdade? Então nós representamos o 36, ficou três, seis unidades e três dezenas. Aqui o 17, com sete unidades mais uma dezena. Quando nós juntamos os dois, o 36 mais o 17, nós colocamos aqui. Aí nós vamos e contamos os cubinhos, porque o 6 e o 7 é da unidade. Na unidade só pode ficar até nove. Deu dez, tem que passar pra quem? Pra dezena, porque não cabe mais. Então aqui, quando juntou o 6 e o 7, deu mais do que nove. Então pega dez e vamos jogar para onde? Para dezena, mais uma barrinha de dez, com dez, né? Então a resposta vai ser o quê? Se já tinham quatro barrinhas, mais uma barrinha, ficou quanto? Cinquenta, né? Como sobrou três, fica o quê? Cinquenta e três. Então posso trocar dez unidades, a cada dez unidades do cubinho, eu posso trocar por uma dezena. Essa troca é chamada de reagrupamento. Tanto aí nós estamos reagrupando e a unidade pra enviar para dezena, tá bom? Então aí tá o cálculo, né? Trinta e seis mais dezessete é igual a cinquenta e três. Depois tem cálculo por decomposição. Decomposição é o quê? A gente desmembrar o muro. A composição é o número trinta e seis. A decomposição do número trinta e seis é o quê? Trinta mais seis. E a gente vê isso bem claro aonde? Nos desenhos do material dourado. Aqui ele está decomposto, tá vendo? Então aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos decompor o número trinta mais seis. Aí depois dezessete, que é o dez mais sete. Aí você soma primeiro as unidades, que é seis, sete, peraí, vai dar. São treze, depois trinta e dez, que dá quarenta e igual a cinquenta e três. Aqui nós fizemos a decomposição. Nós desmembrando. Unidade da dezena. Cada um ficou na sua casa, tá bom? Ok, até aí? Então bora lá. Na página sessenta e sete. É sessenta e sete? O que eu estou fazendo na página sessenta e trote? Não é sessenta e sorte. É sessenta e tranche. Ah, por que que tem sessenta e sete? Peraí, caderno vai achar sessenta e três. Ah, tá, lelei. Ah, porque é igual, tá vendo, gente? Os dois menininhos de novo. Então aqui, ó. Vamos lá. Aqui, cálculo com ábaco. Ábaco, gente, é um instrumento que nós usamos também pra fazer conta, tá? Na aula de matemática também. É muito gostoso usar o ábaco, porque ele facilita fazer as contas. O ábaco, ele é muito usado também pra fazer cálculos. É igual o material dourado. Só que ele, você vai colocando, ele mostra a dezena, a unidade, igual tá aqui. Você vai colocando as pecinhas, né? O material dourado, ele já vem com as pecinhas. Você vai, você já sabe que a barrinha é dez, que a placa é cem, que cada cubinho é uma unidade, né? Então aqui, ó, temos de trocar dez para uma dezena. Igual ensinou lá. Então se aqui ficou com dez, treze, né? Vai passar para dezena. Então ficou cinquenta e três. Então aí mostrou pra vocês. Agora fazendo o cálculo com algarismos, né? Então ele fez primeiro o cálculo com o material dourado. Depois ele fez o cálculo com outro material, que é o ábaco. E agora ele fez o cálculo com os algarismos. Então ele fala assim, seis unidades mais sete unidades são três unidades. Que é o mesmo que uma dezena e três unidades. Aí a menininha vem e fala, uma dezena, uma dezena mais três dezenas, né? Mais uma dezena são cinco unidades. São cheias, né? Eles estão cheios. Então é cada cubinho, igual mostrando naquela outra. E no ábaco aqui também, ó, tá vendo? Mostrando pra vocês. Então vamos lá. Cláudio comprará cinquenta e seis frutas. Que era a melancia e melão que ele ia comprar, né? Que tinha a quantidade certinha. Cláudio também comprará quarenta e cinco quilogramas. Então é quilos, né gente? De batata. E vinte e nove quilogramas de cenoura para quitanda dele. Então quantos quilogramas de legumes ele comprará no total? Pra lojinha dele. Então vamos lá. Exemplo de reprodução. Então se ele tem quarenta e cinco mais vinte e nove, aqui eu não tenho que fazer a representação. Então o que eu tenho que fazer? Quarenta e cinco. Aqui primeiro eles fizeram a decomposição. Quarenta e cinco é igual o quê? Decomposição do quarenta e cinco. Vai ficar quarenta mais cinco. Vinte e nove é decomposição. Que é quilograma de vinte e nove que é da batata. Vinte mais nove que é igual o quê? Vinte depois o nove. Aí depois que fez a decomposição, tá vendo? Ele pegou o quê, gente? O resultado e somou. Quarenta mais vinte. Deu sessenta. Depois ele somou cinco mais nove. Deu quatorze. E esse total deu setenta e quatro. Deixa só a Dani fazer uma coisa aqui com vocês. Que é quarenta e cinco mais vinte e nove. Quarenta e cinco mais vinte e nove. Quarenta e cinco mais vinte e nove. Que é o valor do quilograma que ele tem, né? Quarenta e cinco. Quarenta e cinco mais vinte e nove. Dezena com dezena e centena com centena. Sempre, meus amores. Sempre. Então aqui eu tenho a operação. Mas eu posso fazer o quê? Com material dourado. Representar com material dourado. Então quarenta e cinco. Eu posso fazer isso aqui. Colocar quantas barrinhas? Porque eu já sei o quê? Aqui, ó. Eu posso colocar as barrinhas, né? Essa barrinha ficou mais cheia. Então aqui, ó. Eu tenho uma, duas, três, quatro. E aqui eu tenho quantas unidades? Cinco. Eu vou pôr cinco unidades, tá bom? Ó, cinco unidades. Cinco unidades. É bom que essa caleta é boa, professor. Porque a caleta é bonita. Um, dois, três, quatro, cinco. Isso. E aqui, eu tô representando aqui o quarenta e cinco no material dourado. Agora eu vou representar quem? O vinte e nove. Eu sei que a unidade vem primeiro. Então aqui está o quê? A unidade. Correto? Aí não deu pra pegar lá, gente. E aqui tá a dezena. Então eu vou fazer o quê? Quantas dezenas eu tenho? Dois. Porque tá lá marcando que eu tenho duas dezenas, né? Então eu coloco duas dezenas. Aqui tá falando que eu tenho nove unidades. Então eu coloco nove unidades, né? Nossa senhora! A caleta tá agarrando, gente. Três. Seis. Tá igual a criança quando começa a pegar no lápis, né? Tá igual a professora aqui. Três, seis. Sete. Oito, né? Quatro mais quatro, oito. Faltando um. Aqui eu já sei que eu vou ter que pegar o quê? Esse nove aqui, mais um aqui. E formei o quê, gente? Eu consegui mais uma dezena. Então eu fiquei com o quê? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete o quê? De sete. Ai, não vai dar pra fazer aqui. Sete dezenas. E fiquei com um, dois, três, quatro unidades. Tá vendo? Ai, o que que eu ia desfazer? Não sei por que que agora eu tô com um xizinho. Tá? Então aqui, somando aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu tenho sete dezenas e mais quatro unidades. Vamos interromper esse compartilhamento aqui. Voltarmos pro livro. E vamos ver se foi esse mesmo o resultado que adquiriu o... Aqui, ó. Setenta e quatro quilogramas. Tá vendo? Pelo material dourado, você também consegue fazer. Tá? E de uma maneira mais tranquila. Pra não ter que... Pra não ter que... Tipo assim, errar. Então se você quiser ter a certeza que você fez uma atividade corretamente, certa, Você pode sempre usar quem? O material dourado pra te auxiliar. Tá bom? Essa aqui, meus amores, é a página 64. Atividades, né? Então vamos lá, ó. Observe como cada aluno resolveu a adição. A adição nós estamos somando, né? Então vamos lá. Cada aluno usou, né? Então Pedro fez desse jeito a adição dele. A Joana, né? O Pedro fez dessa forma e a Silvia fez a operação. Então cada um usou o seu jeito que aprendeu e que acha mais fácil. Ok. Então vamos lá. O que significa o algarismo 3 e 2 no cálculo de Joana? Olha aqui. Cadê a Jojo? Achamos o João Joana. O 3 e o 5. O 3 e o 5. Não, o 3 e o 2. Então nós sabemos que o primeiro número ele é a unidade. O segundo ele é o quê? Dezena. Não é verdade? Então representa a dezena. De onde saiu o número 10 e 6 no cálculo de Pedro? Os números 10 e 6. Onde está aqui o 10? O 10 e o 6. Por que que saiu esse número aqui, o 10 e o 6, do número de Pedro? Porque o Pedro fez o quê, gente? Ele foi tentando somar através dos mais básicos, né? O 10 jogando para o número o quê? O número mais básico. Então saiu aqui 10 mais 10. Aqui tem o 10 do Pedro que saiu. E aqui tem o 6 também. Mas se você for pensar, e também eles saíram de onde? Eles estão saindo da dezena, né? Porque aqui já é a unidade. Por quê? Porque 55 mais 6, o 6 está onde? Na unidade. O 10 aqui, ele também está onde? Ele está na unidade, né? Ele já é dezena. Então tem que somar direto aqui. Se ele for somar, ele é 35 mais 10, mais 10, né? Por que Silva colocou o algarismo 1 sobre o 3? 1 sobre o 3. Aqui, ó. Por quê? Porque quando eu estou na unidade e deu 10, não pode permanecer na unidade. Então tem que passar para a dezena, que é o reagrupamento. Nós fazemos a... Reagrupamos o número para a dezena, tá bom? Então vamos lá, ó. Espero que o aluno perceba que 1 como 1 dezena providencia o reagrupamento da adição. Realizando 5 unidades mais 6 unidades, resultado de 1 dezena. Então uma dezena, 10 unidades não podem ficar em unidades. Ele tem que ser reagrupado para a dezena. Isso vocês sabem 10, né? Sem sofrer. Aqui é um cálculo, né? Já estão os números, você vai fazer a soma. 8 mais 4, 8, 9, 10, 11, 12. Eu deixo 2 na unidade e eu vou subir. Eu vou reagrupar o 1. Que o 1, ele representa quem ali? O 10, né? Então 1 mais 3 mais 2, são 6. E a mesma coisa por diante vocês vão fazer. 7 mais 6 vão dar 13, né? Mas eu não posso colocar o 13 aqui. Não posso. Deu 10, eu tenho que... Até 9 eu posso deixar na unidade. Passou de 9, deu 10, vai virar dezena. Então eu coloco o 3 aqui e subo com o 1 para a dezena para representar quem, gente? Uma dezena. O 1 aqui, ele está representando uma dezena, tá? Então 1 mais 5 mais 1 vão ser 7 dezenas. A mesma coisa aqui, ó. 5 mais 5 são 10. Não posso deixar o 10 aqui e depois somar o 6 e 1. Não vai dar certo a minha conta. Então eu reagrupo o 5, vou reagrupar quem? A unidade. 5 mais 5, 10. Deixo o 0, que é da unidade, e subo o 1, que representa quem? A dezena. O 0, gente, quando a gente representa com o material dourado, igual aqui. Se eu fosse representar o material dourado, eu ia reagrupar o 7 mais 6. Eu ia pegar 10 e sobraria quem? O 3. Então aqui é o restante que fica na unidade. Aqui a mesma coisa, ó. O restante. 9 mais 3, eu deixo 2, tá? E subo com 1, porque 9 mais 3 são 12. Eu subo com 1 da dezena, porque eu reagrupei ele para a dezena, porque ele não pode ficar na unidade. Na unidade só fica até 9 unidades. Deu 10, ele x para fora e vai para a nossa dezena, ok? Combinado? Então, combinado? Combinadíssimo, né? Deixa a Dani andar para a próxima aqui. Porque até a aula gravada tá... Deixa eu ver aqui agora, página 65, né, meus amores? Página 65, essa aqui é a 63. Pão, 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 pão. Deixa eu achar ela. Essa aqui é bonita. Então, olha só. O Abaco usou aqui, né? Em um colégio foi feita uma campanha para ajudar um asilo. Os alunos do segundo ano arrecadaram 18 cobertores e os alunos do segundo ano B arrecadaram 24 cobertores. Quantos cobertores as duas turmas arredondaram ao todo, arrecadaram ao todo? Então, ali foi usado o Abaco. Colocou o quê para o Abaco? A unidade e a dezena. Nós sabemos que o 18, o 8 é a unidade e o 1 é dezena, não é verdade? Nós sabemos que o 4 é a unidade e o 2 é dezena. E aqui usou o Abaco para representar, mas usou também, gente, o quê? Usou a operação atual, 18 mais 24. Quando eu somo 8 mais 4, vão ser 8, 9, 10, 11, 12. São 4. Eu deixo 8. Eu deixo 2 na unidade. Eu tenho que aumentar mais 4, né? 8, 9, 10, 11, 12. Então, 8 mais 4 são 12. Eu deixo 2 na unidade e subo com 1. Porque eu não posso colocar 1 aqui. Eu não posso colocar 12, porque na unidade só ficam até 9. Então, eu vou fazer regrupar ele para o dezena, o reagrupamento dele. Então, eu vou somar 1 mais 2. 1 mais 1 mais 2. Eu vou ser 4. Então, as duas turmas arrecadaram 42. Então, vamos fechar isso aqui de uma vez. A unidade só pode ficar até 9. Deu 9, eu tenho que reagrupar para a unidade. Eu tenho que tirar da unidade e mandar para a dezena. Eu só posso deixar na unidade o que soprou. Porque para a dezena eu mando quem? A dezena inteira. Não é mesmo? Então, tá bom. Caminhando, Cláudio contornou uma vez o terreno mostrado abaixo. O formato é retangular. Então, 28 metros, 13 metros. Se ele contornou uma vez o terreno mostrado abaixo, ele contornou tudo. Então, ele contornou 28 mais 28, porque esse lado com esse lado são iguais. E o lado daqui, 13. E do lado esquerdo também são 13. Então, 28 mais 28 é igual a 56. Porque aqui tá falando que ele contornou uma vez o terreno mostrado abaixo. Então, aqui 13 mais 13, 26. Para não ficar aquela conta grande, ou eu uso a multiplicação. Eu poderia usar 28 vezes 2, que eu também acharia o resultado. Ou eu poderia somar, porque aqui nós estamos na adição, né? Então, 13 mais 13, 26. Somando os dois, 6 mais 6, 12. Eu posso colocar o 12 na unidade? Não posso, unidade só pode até 9. Subo com um da dezena. Coloco na dezena e vou somar todos os que estão na dezena. Vai dar 82 metros. Tá bom, meus amores? Resolva a adição 35 mais 37 e 27 mais 44, de duas formas diferentes. Então, aqui você pode usar o material dourado, né? 35 mais 37 e 27 mais 44. Pode usar o abaco ou vocês podem usar também o quê? As operações, tá bom? Igual ela fez aqui. Você pode somar o 30 mais 30 mais 5 e mais 7. Você pode fazer a decomposição que você também vai achar o resultado desses números. Você pode usar o material dourado, que também vai ser muito fácil de ser feito. Aí é com vocês. É uma resposta pessoal. Cada um vai fazer o que acha mais fácil, tá bom? Resolva as atividades propostas dos adesivos da página 1 e 2 da ficha 42. Vocês vão pegar aqueles adesivos e vão dar continuidade assim que essa aula acabar, tá bom? Vocês vão pegar aquela que vem na fichinha e vão estar fazendo aí com vocês. Agora a página 66, que é o posto de gasolina. Posto de gasolina. Eu adoro essa matéria, gente. Aqui, a chave, professora, você passou, você passou, passou. Ei, cheguei. Eu adoro o material dourado. Subtração com regrupamento. Hum, nós estávamos na adição. Agora nós estamos com a subtração. Então, olha só. Representando 46, trocando 10 por 10. Uma plaquinha por 10. Tirando 27 de 43. Então, aqui é o contrário. Nós estamos riscando, retirando, nós estamos subtraindo, nós estamos diminuindo o número. 43 menos 27 é igual a 16. Ele fez isso aqui. Ele colocou tudo, gente. Ele somou tudo primeiro pra depois ele retirar. Então, ele pôs aqui 40 e 3. Depois tinha o quê? O 27. Aqui é o total que sobrou, tá, meus amores? De 27 de 43. Tirando 27 de 43. Ou 43 de 27, né? Então, retirando isso é o que sobraria. Tá? Aqui, ó. Tira esses dois, porque eu mando cortar dois. Então, sobraria 16. E aqui nós vamos fazer a decomposição, né? Cálculo por decomposição. A decomposição é desmembrar. Vocês viram que tá sempre tocando nessa tecla, né? Decomposição. Porque vocês vão sempre usar. A decomposição de 40 vai ficar quem? Unidade com unidade, dezena com dezena. Então, quem que é a unidade? É o 3, né? Quem que é a dezena? É o 4. Mas o 4, na dezena, ele representa 40. Porque cada número lá representa 10. Então, é 40. 40 mais 3 e 27 é o quê? 20 mais 7. Então, ele fez tudo aí pra diminuir no processo. Ele fez... Primeiro, ele fez a decomposição, pra depois ele fazer a soma, pra depois ele fazer a subtração. Tá bom? Então, aqui ele fez a decomposição. Quando ele achou a decomposição do número, né? Ele fez o quê, gente? Ele fez a adição. Aqui, ó. Aqui, ó. Ele somou, né? E depois ele fez a subtração. Tá bom? Então, também pode ser feito, que é uma escolha de vocês, tá? Agora, na página 67, que nós vamos até aqui. Gente, quem tiver dúvida na que a Dani tá fazendo a conversão, nós vamos na aula ao vivo, a gente tira essas dúvidas, tá? Então, cálculo com o ábaco. O ábaco... Quem tiver o ábaco aí, na aula de matemática, levem ele. É muito gostoso de trabalhar com ele. O ábaco da Dani tá lá na escola. Mas ele é muito parecido com o material dourado, que é uma forma também de trabalhar, tá? Vamos tirar 27 de 43. Não dá para tirar 7 unidades de 3 unidades. Não existe, né? Não tem como. Então, vamos lá. Teremos que trocar uma dezena por 10 unidades. Então, vamos fazer. Aí, ele fez a troca no ábaco. E olha lá, ele ficou com 13 unidades e 3 dezenas. Então, ele vai tirar o quê? Ele vai diminuir 7 unidades de 13 unidades e 2 dezenas de 2 dezenas. Então, ficou o resultado aí que vocês estão vendo. 43, tá bom? Na verdade... 43, não. Foi esse resultado aqui. 43 é o número que a gente fez a decomposição lá na outra página. Calcule com o algoritmo, né? Que são os números. Então, olha aqui, ó. Não dá para tirar 7 unidades de 3 unidades. Não tem como, né? Trocamos uma dezena por 10 unidades. Então, ficamos com 3 dezenas. Foi o que eles fizeram aqui. E 13 unidades. Então, olha só. Eu tenho 13 menos 7, fica 6. Mas antes não era 13, né, meus amores? Antes era 3. Não tem como o menor tirar do maior. Então, eu tenho que pegar com quem? Com a dezena. Ah, como eu peguei 1 com a dezena, ela não vai poder ficar valendo 3. Ela não vai poder ficar valendo 4. Ela fica valendo 3, tá bom? Então, como ela fica valendo 3, eu corto o 4 e ponho o valor real dela aqui. Tá vendo que o valor real dela aqui? Deixa eu só interromper esse compartilhamento aqui. e fazer com vocês aqui um da subtração. Deixa eu limpar isso aqui. E ficou da outra. Vamos supor que eu tenho 23 menos 18. Aqui que a Dani quer explicar pra vocês. Eu tenho... É maior o meu número, mas na unidade ele não está maior. Tá vendo? Eu não tenho como tirar 3 de 18. Então, aqui eu vou lá na unidade, né, ele vai ficar valendo quanto? Ele vai ficar valendo 13. Aí sim eu consigo tirar. Qual vai ser o resultado aqui, ó? Ai, cortei o 8 também. Ficou valendo 13, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, deu 5, né? Isso. Aqui na dezena, eu passei 1 pra unidade, pra ela fazer a subtração, né? Então, o meu 2 aqui vai ficar valendo 1. Então, 1 menos 1, 0. Ah, professora, eu não entendi não. Mas vamos primeiro ver se isso aqui... A gente vai pegando aos poucos, né? Então, aqui, 18. Aí eu vou tirar a prova, pra ver se realmente a minha operação deu certo. 18 mais 5. Eu tenho que achar um resultado aqui que eu vou mostrar pra vocês. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, 5 mais 8 vai dar... 8 mais 5 vão dar 13. Subo com 1, porque eu não posso deixar o 13 ali. 1 mais 1, 2, 23. Tá vendo que a gente achou o mesmo resultado? Então, é por sinal que a minha operação está certa. Porque na adição não tem como, na subtração não tem como um número menor subtrair o maior. Então, nós pegamos lá na dezena e diminuímos o valor da dezena e aumentamos o valor da unidade. Tá bom, meus amores? Não se preocupem. Ah, professora, tá difícil. Tá difícil não. É tranquilo de fazer. E essas operações, a gente vai ver o ano, o terceiro ano todinho elas também. Tá bom? Então, não se preocupem. Então, olha só. A subtração, 43 menos 27 é igual a 16. No outro supermercado foram entregues 16 caixas de refrigerante. Agora, escolha uma estratégia que calcule. 43 menos 16. Isso aqui é uma resolução. Você poderia estar usando o material dourado. Escolha uma estratégia. Uma estratégia. Você pode escolher. Aqui deu um exemplo de uma resolução. Mas você pode estar usando qualquer outra maneira pra dar que você acha mais fácil, gente. Então, vocês colocam a CPF aí nessa página. Aí vai ter as atividades pra vocês estarem fazendo da fase 68. Que é tudo relacionado com esses tipos de operação, adição e multiplicação, que é reagrupamento, que nós usamos. E as dúvidas, a correção a Dani vai fazer na aula ao vivo com vocês. Combinado? Então tá, meus amores. A aula hoje rendeu pra chuchu, né? A professora falou até falar cheio. Mas daqui a pouco a Dani tá de volta, se Deus quiser, na nossa aula ao vivo. E aqui, deixa eu falar uma coisa com vocês, meus amados e minhas amadas, meus chuchus, minhas chuchuas, meus amores e minhas amoras. Na aula ao vivo, se a Dani ainda estiver dando a aula, a aula cair, nós vamos voltar e encerrar a aula, mas não tem problema, porque já foi gravada a parte principal. Só pra não ficar aquela coisa assim, Caio, aí vocês podem voltar, que a Dani vai estar esperando vocês, tá bom? Ó, um beijo. Até daqui a pouco. Daqui a pouco tá novamente a Dani aqui com vocês, só que não ao vivo. eu vendo o rostinho de vocês. Fiquem com Deus. Beijo, beijo, beijo.